O governador de Minas Gerais visita a região leste nesta quarta-feira em Ipatinga, no Vale do Aço. Romeu Zema participa do evento de retomada do Alto Forno 3 da Uzi Minas, o maior da usina e o mais moderno em operação no Ocidente. No Vale do Rio Doce, em Iapim, Zema se reúne com o prefeito e outras lideranças políticas. Em Vargem Alegre, o governador vistoria o andamento do projeto Geração Esporte e a série de compromissos termina na cidade de Entre Folhas, onde Romeu Zema vistoria a escola estadual Dr. José Augusto, Unidade Educacional, diz destaque em Minas Gerais.